Me chamo Vanusa da Silva Oliveira, o nome do meu treino é o Treino da Morena. Já estou nesse estabelecimento há quase 20 anos. Tudo começou quando eu precisei muito trabalhar. Sou mãe de cinco filhos e aí como é um local perto da minha casa, para mim foi muito bom. Porque aqui eu comecei a minha história, a história de uma vida, porque daqui é que eu crio meus filhos. Então para mim foi muito importante essa caminhada até aqui. Aqui servimos o mocotó. O mocotó foi um dos primeiros pratos que eu comecei a fazer. Aí eu pensei, por que não mais um prato? E aí surgiu o angu com costela, que é a receita da minha mãe, que eu trouxe aqui para o meu treino. Eu convido a todos a vir experimentar o angu com costela. Vocês vão amar e vão virar os meus clientes com certeza. Música 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 Música